Boa tarde, meus amores. Vamos começar mais uma aula de português, né? Onde que a gente vai encerrar esse capítulo aí? E também terminar a apostila 2 de português, né? Então, vamos começar. Pode abrir na página 84. Isso tudo aí que nós vamos fazer hoje é revisão, tá? Tudo nós já fizemos. No número 1, o que está podendo aí no número 1? Os nomes dos elementos representados pelas figuras a seguir são terminados com a letra M. Escreva abaixo deles como ficarão no plural e depois nomeiam. Ó, primeiro aí, vagem, batom, amendoim e carruate, certo? O segundo, substitui os códigos por letras e forme palavras terminadas com L. Tá vendo? Então, é as palavrinhas. Então, vocês vão montar as palavras usando os códigos. Na página 85, nós, o que está pedindo aí? Complete as informações a seguir, analisando as figuras apresentadas. Um cão, dois. Um violão, dois. Uma mão, duas. Contorne as palavras em que o plural termine com NS, certo? Então, qual que é a regra para colocar que o plural termine em NS? Então, as palavras têm que ser, a Tia Paula já falou muito, da troca aí. Na página 86, no diagrama a seguir, há nove palavras no singular. Encontre-as, em seguida escreva nos quadros abaixo e depois passe para o plural. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar primeiras palavras, depois vai colocar as palavras que terminam com AM, fazer o plural delas. As palavras que terminam com L, fazer o plural delas. Palavras que terminam com M, e fazer o plural delas, certo? Passe as palavras a seguir para o plural. Dor, camponês, gentil, macarrão, mensagem, limão, capaz, azul, avental e anzol, certo? Vamos aí para a última, né? O que nós vamos fazer aí? Escreva as palavras a seguir no plural, separando-as em sílabas. Freguês, aí vocês vão fazer o plural e separar. País, português, gás e mês, né? E aqui vocês vão fazer a linha de chegada. Depois, nós temos a página 88. Na página 88, o que vocês vão fazer? Vamos relembrar alguns conteúdos que aprendemos nesse bimestre? Faça a correspondência numerando-as. Para formar o plural das palavras que terminam com Z, acrescentamos o quê? As reticências são usadas para quê? Pinte a resposta correta. São duas respostas aí. As palavras terminadas em R fazem o plural com acréscimo D? Antes de P e B, usamos a letra? Antes de outras consoantes, usamos a letra? Para formar o plural das palavras finalizadas em M, trocamos o M por? Uma maneira de formar o plural das palavras finalizadas com L é trocar o L e a vogal que acompanha por? Certo? Então, nós vamos fazer da página 84 até a página 88 e agora vamos usar o caderno. Todo mundo já pegou o caderno, né? Então, o que a tia Paula colocou essas palavras aí? Por quê? Hoje, na nossa aula do Zoom, que foi terça-feira, eu estava fazendo frases com os meninos. Então, eu achei que está muito bem. Então, a gente tem primeiro que começar com frases. Para aí, depois, a gente ir aumentando as produções. Então, vamos lá. Forme frases com as palavras. Carnaval, pastel, futebol, azul, papel e anel. Quero frases bem legais, tá bom? Se tiver alguma dificuldade em alguma palavra, pede ajuda para a mamãe, para alguém que está ajudando vocês. Tá certo? Um beijão até a nossa correção.